Bom galera, não é a novidade que os governos passados, não somente aí o do Bolsonaro, tá? Não quero focar só nisso daí não, mas os governos passados andam trabalhando, né? Contra a nossa cultura, contra a nossa educação e a saúde. E até engraçado, chega a ser até engraçado, né? Porque esses são exatamente os únicos três pilares que toda população, que todo país devia seguir e prezar. Sem a saúde, não sei se eles não perceberam, né? Mas não temos nem mesmo pessoas pra votar neles. Sem educação, nós não vamos ter cultura. E sem cultura, nós temos pessoas, sociedade em guerra. Uma sociedade, uma população sem cultura, né? Ela com certeza vai estar em guerra. Que é praticamente o que eles andam trabalhando há muito tempo pra gente. Aqui nós temos a matéria falando sobre o TCU, que é exatamente o órgão aí do governo que fiscaliza, que investiga. Todo investimento, toda aplicação financeira do governo. Em leis, em projetos, etc. E ele anda investigando então a partir de ontem, uma notícia que rolou exatamente ontem, né? A aplicação aí da Lei Rouanet, que é a lei que protege, que é a lei que favorece os artistas, não só autorais, mas também tem muita empresa, na gestão Bolsonaro. Antes de começar a falar mais sobre a matéria, se você curte o meu conteúdo, né? Eu agradeço muito, deixe aí o seu apoio, deixe o seu like, principalmente o comentário. Me envie também matérias, notícias, por estar comentando aqui pra gente, beleza? Bom, logo no começo da matéria, vemos essa fotografia super lustre, com pessoas muito importantes, principalmente, em específico, este cara aqui. Não sei se você conhece ele, mas é o nosso atual secretário nacional da cultura. Quem é ele realmente é o Mário Frias. Se você pesquisa esse nome no Google, vai encontrar exatamente que ele é o ex-ator da magiação. Simplesmente isso. Eu assisti magiação realmente há muito tempo atrás, tá? Pouquíssimos episódios. Não tenho absolutamente nada pra falar sobre a pessoa, o Mário Frias. Mas aqui na matéria a gente vai entender que ele, como secretário nacional da cultura, né? Anda sendo simplesmente mais do mesmo. Não anda fazendo praticamente absolutamente nada, né? Em conjunto também com outras pessoas e muita política, muito dinheiro, muita enrolação envolvida. Vamos lá. O TCU, então, ele enviou para todos os produtores culturais, né? Um questionário perguntando sobre como anda sendo a Lei Rouanet. Se anda sendo bem aplicada, se o dinheiro anda sendo viável pra eles. E até mesmo muito bem também digerido e aplicado em outros projetos, né? E esse questionário, o TCU já avisou que não será identificado, tá? Você pode, se você recebeu, né? Você pode responder ele sendo a favor, sendo contra qualquer tipo de partido, presidente, etc. Mas é simplesmente pra avaliar realmente, né? Se tudo tá rolando de maneira correta, né? Se as leis operacionais aqui estão sendo... Como que eles podem aprimorar, né? Tudo isso aí. Interessante. Porém, no mesmo dia que foi tudo ontem, né? O governo também, Bolsonaro, ele acabou ampliando, modificando e colocando agora alguns valores bem menores pra quem tá participando da Lei Rouanet. A gente pode até mesmo fazer aqui uns dois lados da moeda, tá? Nessa parte. Mas vamos entender aqui que, ó, nessa quarta, então, a secretaria anunciou que temos mudanças na lei, né? Entre as quais o artista solo agora ele vai receber de 45 mil que recebia antes no total, né? Tinha um projeto que recebia menos, tinha os outros que chegavam até 45 mil. E agora vai mudar pra 3 mil reais. Daqui foi mais significativo. É uma diferença muito grande, né? E a redução agora para empresas, né? Que podem captar também patrocinadores mudou de 10 milhões para 6 milhões. Então, claro, os artistas solos, com certeza, eles vão receber uma mudança muito maior, né? Do que para as empresas. E isso daí é uma coisa sempre muito comum, né? A empresa vai trazer também mais dinheiro pra eles. Mas o que é importante ressaltar é que essa pesquisa, né? Que o TCU tá fazendo, ela é realmente muito importante. Porque, não defendendo também, né? Mas vai que esse dinheiro, vai que essa lei, né? Já tava sendo aplicada de forma incorreta. Vai que esse valor para empresas, né? Principalmente de 10 milhões, né? Fosse alguma coisa muito agressiva, né? Porque onde estão sendo realmente aplicados esses 10 milhões? Porque a gente vê cultura, a gente vê muita coisa interessante. Mas 10 milhões é muito dinheiro, 10 milhões é muita coisa. E a gente deveria ter ainda mais. Ainda mais eventos, ainda mais cultura de forma geral para a sociedade como um todo, né? Então, sim, essa pesquisa, ela é importante. Mas, por contrário também, né? Eles acabam modificando a lei de forma muito agressiva. E quem já tava planejando, né? Utilizar algum projeto para a Lei Rouanet, já tava garantindo isso. Ou até mesmo planejando para o futuro, né? Eu já estou produzindo alguma coisa, né? Que no futuro vai ser utilizado pela Lei Rouanet. Então, essa pessoa, com certeza, nesse momento, vai ficar bem desesperada. Mas é isso, então, né? Deixem nos comentários a sua opinião, né? Sobre tudo isso daí. Se você é a favor de alguma coisa. Ou contra também. Se fique à vontade aí, comente, né? Mas essa é a matéria de hoje, então. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.